Acabei de sair dessa água boa aqui, velho, nossa, que banho massa, velho Nossa, o sol tá pocando, mano, olha o sol, tio, olha o sol, velho, só consegue nem ver de tanta nuvem, mano Ah, despreguiçando aqui Começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor de hotplay aqui no Rush Rustópolis, mano O servidor, ele deu o wipe e fez o lançamento definitivo, tá ligado, mano? Então vocês estão vendo que eu tô com nada ali, ó Voltei a zerado, ó, tô até com o personagem, não tem nada, tá ligado? Tem nada, na real Eu morri pra um urso, velho, urso não, pra um lobo, velho Então eu tô sem roupa, eu tô sem tudo Olha ali, a placa aí ficou mais perto, eu tô ficando doido Parece que a placa ficou maior ali Vambora, vambora, tem que começar aqui de novo, tudo de novo, mano O problema é como que a gente vai ganhar dinheiro, velho Eu acho que ainda tem aquele negócio de madeira, de pedra, tá ligado, velho, pra vender Então, como que eu vou fazer isso, cara? Eu tenho que ir no banco, tá? Vamos ali no banco, a gente tem que pegar o nosso cartão, que a gente já sabe, né? Tem que pegar o cartãozinho, olha essas lojas aqui, velho Essas lojas aqui dá pra comprar, ó Se você quiser, você pode comprar, pra botar a placa que você quiser lá em cima, ó Só que deve ser um valor desgramado pra ter lojinha aqui, ó Essas casas que estão com porta aberta, vamos entrar É que ninguém comprou ainda, vamos ver como é que é uma casa por dentro que a gente nem viu ainda, mano, ó Carai, velho, tem televisão, tem tudo, tio, ó Carai, baú, de quem baú? Tem nada, tem nada no baú Porque esse aqui não é trouxa de botar a parada no baú, tu não tem acesso Olha só, mano, esse aqui é a casinha, tá ligado? É 80 mil essa casinha, se eu não me engano, velho Tem a televisãozinha, dá pra ver chaves? Eu não sei se dá pra ver chaves, velho Mas tem que dar pra fazer, mano Enquanto a gente tá aqui olhando a TV, deixa seu like aí, seu dedo cansado do carai Deixa o like, se inscreve no canal aí logo, mano Ativa o sininho aí, demorou, velho? Se quiser mais vídeo de roleplay, a meta é 6 mil likes, mano Então olha aí e vê se tá batendo a meta Se não bater a meta, não tem vídeo próxima semana, tio Vambora aqui, mano Ali, ali, as casinhas tá de boa, mano Agora o que a gente tá fazendo? Aqui no banco, né Ah, aqui, ó, aqui a gente compra picaretas, paradas A gente vai ter que voltar aqui, ó Primeiro, cadê? Onde que é o banco, mano? Tô perdido, é ali? Aquele lugar ali que é o banco? Eu tenho que achar alguém aqui, mano Vai ter alguém por aqui, tenho certeza, velho Eita, porra Ih, caralho, fiquei agarrado Foi mal Volta aqui Aí, aqui, o banco aqui, ó A gente já fez isso daqui Então não vai enrolar muito, não Só você ver o primeiro vídeo lá, mano A gente tem que vir aqui, ó Pegar um cartão com esse trouxa aqui, ó Pronto, um cartão Fecha Tranquilamente A gente pega aqui e passa bem aqui o cartão, ó Passou Puf Abriu A gente tem 999 Eu vou sacar Quintão Tá ligado? Saquei quintão Tranquilamente Tranquilamente Cadê? Como é que eu saio? Clica aqui De boa Ih, esse cavalo aí, mano Esse cavalo tem dono, tio? Esse cavalo tem dono, irmão? Ih, o cavalo tem senha, velho Eita, porra O cavalo tem senha, mano Tem senha mesmo? Olha, o cara botou senha no cavalo, velho Tá Porra Essa é massa, hein, tio Mas se eu vim aqui E aí, mano Por que o cavalo não anda, tio? Eu tô em cima dele Ahn, tá metendo louco em cavalo com senha Nunca vi isso, porra Caralho, velho Cavalo com senha Opa Eita, porra Mano, onde que esse cara conseguiu o cavalo? Vou perguntar a ele, velho Opa, irmão Tranquilo? Alô Opa, tranquilo Oi, irmão Onde você consegue esse cavalo aí? Lá no celeiro Abra o GPS aí lá em cima Deixa eu ver Lá em Deixa eu ver aqui exatamente L4 Nossa E quanto que é esse cavalo, mais ou menos? 75 scrap ou ficha do cassino Pode crer Nossa senhora Vou tentar fazer isso aí Baratinho Baratinho Você acha que... Como é que eu consigo essas coisas? Aqui no mar você pega rapidinho Ah, é só entrar no mar ali? Mas tem que ter algum equipamento? Não, dá pra você ir nadando na sua superfície O cavalo tá gostando de mim, pô Tá aqui, ó Tá rindo na minha cara, pô Pode crer Valeu, valeu Vou tentar fazer isso aí Pera aí, pera aí Nem ferrando O cara vai desembolsar, mano Aí sim, velho Aí o cara é gente boa aqui, hein Vai lá e buscam pra você Ah, é uma ficha de cassino Já dá pra comprar? Não, vai ter 75 Não tem Não, tem uma Desculpa, desculpa, desculpa Usei o botão errado Pronto, agora foi Ah, sim Aí, aí Agora sim Pode crer, mano Eu vou lá então Valeu aí, mano Eu não sei como é que eu vou chegar lá, velho Como é que eu vou chegar lá em cima, velho? Puta merda Que lá em cima agora Eu não sei Ele pegou um cavalo, mano Ah, como é que eu boto senha Aí, outra coisa Como é que eu boto Um Rastreador Como seria isso aqui? Um código de segurança aqui no meu cavalo Eu tenho que comprar isso? Tem 500 500 Rustocoins Rustocoins? Pode crer, pode crer Calma aí Isso mesmo Valeu, valeu, irmão Valeu pela ajuda aí, hein Pera aí, pera aí Pera aí, o cara vai dar também, mano Ou tranca também Pô, aí a gente boa, hein, mano Valeu Aonde que eu compro? Onde que eu compro? Compra aqui, ó Em 260 Você vai achar a oficina ali Tem uma máquina de venda nela ali, vendendo 260 Valeu, irmão Muito obrigado, hein, velho Depois eu te lhe pago de volta aí Sossegado Ah, e foi o cara a gente boa, hein, mano 260 Ué, será que é aqui que ele tá falando, mano? Será que é aqui? Deixa eu ver Ah, não Não É que não 260 é pra lá mesmo, ó 260 aqui, ó Nessa direção que ele falou Vamos lá comprar, vamos lá comprar, velho Eita, porra O cara a gente boa Vou comprar um cavalo, velho Tá, depois eu vou ali pegar a parada Fala aí, irmão Tranquilão, velho Cara, tem igual super choque, velho Tem carro não, mano? Pra dar carona, não? Pode crer, pode crer Valeu aí, irmão O cara é mudo, tio Porra Não fala nada Vamos achar aqui o local pra comprar a parada que ele falou Ó, comprei Mano, ainda bem que eu tava pegando o dinheiro, tá ligado? É 800, era 500 não, velho Deixa eu deixar a paradinha aqui A gente já tem o nosso cadeado aqui do cavalo Cadeado de cavalo é foda, mano Com esse cavalo Eu vou conseguir trabalhar muito melhor, velho Tá ligado? Vou conseguir correr, mano E o cavalo, se eu não me engano Ele come, né, velho Como é que eu vou comprar comida pra cavalo, velho? Desgrama Como é que eu vou lá pra cima? Agora eu tenho que desenrolar com alguém, velho Pra me levar lá em cima Ele tá ficando de noite, tá ligado, velho? E de noite esse jogo, você tá ligado? Que é um breu do caralho, velho Calma aí, mano Tá vendo aquele cara correndo ali? Aquele cara foi ali pegar um carro, tá ligado, velho? Aqui é a garagem, mano Você acha que eu não tô fitando, tio? Eu tô fitando Eu não sou burro Burro é quem tá assistindo essa porra desse vídeo, velho Eu não sou burro, não, velho Ó, vamos subir aqui Eu tô ouvindo ele correndo, tá ligado? Eu tô ouvindo, mano, ó E eu vou pegar carona Cadê o cara? Cadê o cara? Ele tá subindo, tio, ó Eu tô ouvindo ele correr Ele tá correndo, mano Ele tá correndo Eu vou atrás de tu, irmãozão Opa, irmão, tranquilo Caralho, ele tá parecendo o presidente da Rússia Se eu te perguntar Você não tem como dar uma caroninha, não, velho? Uma carona lá no celeiro, pô Tem que ir lá no celeiro E não tem como ir pra lá agora, velho Cara, nem eu não tenho nem cavalo, cara Não tenho nada, velho Ah, pode crer, pode crer, mano Pode crer Pra comprar um cavalo Pra comprar um cavalo lá em cima do celeiro, mano Lá na L4, lá, mano Lá na superfície da terra Mas daqui a pouco eu voltei, então, mano Valeu, hein É nóis, é nóis Ah, pra casa do caralho, tiozão O trouxo do caralho Não quer ajudar, não ajuda, tio Não mete na minha cara não Que todo lugar que você vem aqui pegar um carro, velho Mano, olha o breu que fica, velho Não tem como, guys Olha o breu que isso aqui, velho Deixa eu dar um corte, na moral Só dá pra ver lá o fundo lá, ó Nossa, como é que eu vou lá pra cima Vou comprar um cavalo, velho E eu tô com fome, sede Calma aí Antes eu tenho que comprar comida aqui fora Aqui embaixo, velho Eu já volto Quando estiver bem preparado pra ir lá em cima Eu volto com vocês Calma aí Tá contratando? Só tá contratando, eu tô querendo trabalho O cara tá contratando aqui, tio Eu quero ganhar dinheiro, mano Mas tá precisando Esse cara aqui me ajudou, mano Tem que comprar comida ali, água É o seguinte Eu vou dar 7.500 pra vocês Eita porra Você escolher madeira pra mim O correto é o seguinte Eu vou dar até o material pra vocês A ferramenta Quebra ela colhendo madeira Aí sim Sim Contelhando a quantidade que vim Eu posso dar um bônus pra vocês ou não Aí sim, ó Caralho A gente vai lá pegar madeira agora, velho Eu vou pegar uma com cada um aí, ó Na minha cidade eu sou conhecido como pegador de madeira, velho Aí eu vim pra cá pra pegar madeira mesmo, entendeu? Eu sou meiador Aí sim Eu vou dar o dinheiro pra vocês aí Se vocês precisam de alguma coisa e tal Tá, eu preciso encontrar o seu onde daí Pra te dar madeira Eu vou te dar madeirada, seu trouxa Vou pegar as madeiras pra te dar madeirada Onde que eu entrego a madeirada com você, irmão? Vou falar isso com ele Depois ele não me dá os 7.000 e aí, tiozão? Aí eu já pegar o dinheiro aqui, velho Acho que é bom guardar esse dinheiro no banco, né, velho Pode ser Melhor Compre uma roupinha pra você Exatamente Eu vou dar um cortezinho aqui, mano Vou esperar ficar um pouco de dia, mano É, de noite é difícil, velho O cara me deu uma roupa de mergulho, velho Aí é gente boa, hein, tio? Se tiver lobo já era, né? Aí agora eu não sinto frimar, não Galera, já deu um cortezinho de avó Já vai dar uma ajudada Exato, exato Arrombado, caralho Caralho, que eu nunca vi cavalo com senha, velho Olha o cara correndo Olha o cara correndo Estranho, né? Isso, sim, mano Esse cara é sinistro aqui, velho Vambora, vambora Agora a gente tem que pegar madeira, guys Pro cara O cara é do 7500, velho Eu tô jogando pra juntar dinheiro aqui Você tá louco É, mano Mas vai dar bem que achou um patrão aí, pô Caralho, que trouxa do caralho Vai no cavalinho, a gente correndo Igual um trouxa, né? Por que a preguiça não faz? Arrombado do caralho, velho Pode crer, mas correr é bom É saúde, velho Correr é saúde, velho Você tem sempre preguiça Correr é bom Vambora, vambora, pô Arrombado Caralho, queria muito esse cavalo seu, hein, irmão Dá vontade de dar uma flechada na sua cabeça, velho Só acho que você me empagou, tá ligado, velho Agora a gente vai pegar madeira, mano Vamos pegar madeira aqui, tio, ó Vamos trabalhar pra esse cara O cara deu muita grana depois A gente vai comprar uma casa Pra comprar umas paradas, tá ligado? Aqui, ó, madeira Eu já vou cortar essa árvore aqui, já, ó Essa aqui, você gosta aqui, ô, chefe? Essa madeira ou você quer a madeira melhor? Qualquer uma Qualquer uma, né? Pode crer Vamos com um lugar melhor que tem bastante Acho que ali na frente tem bastante, ó Lá no morro, lá, ó Vambora Nesse morro aqui do lado, aqui do nosso direito Aqui, ó, tem um monte, ó Sim Vambora, vambora Cara, tem um monte de loja aqui, mano Ó, hospital Se você tiver mais ou menos Aqui é academia Que que é isso aqui? Ah, negócio de comprar a casa Pode crer Depois a gente volta aqui pra ver Eu não sei se tem presídio, cara Eu acho que tem presídio, hein Não sei se pode tá roubando ainda Se você quiser jogar nesse servidor Eu vou deixar o Discord do servidor aqui Ih, tem um carro vindo aí Cuidado aí Vou deixar o Discord do servidor Aí vocês fazem o watchlist Essas coisas aí, demorou? Aô, namorado O equipamento é muito forte Então eu vou ficar pegando madeira pra carai, velho Então vai ser foda, velho Deixa aqui Quando terminar de pegar na madeira aqui Eu já volto Carai, mano A gente tá batendo em árvore Já tem muito tempo E olha só É até o equipamento quebrar, mano Não moveu nada, tio Já peguei 12 mil, mano 12 mil madeira, tio Mano, eu tô muito pensando em fazer o que, velho Falar pra ele Ah, mano Eu vou aproveitar Vou lá naquela parte de cima Pegar madeira E meter o pé, tio Meter o pé E deixar esse cara pra trás, mano Oh, velho É foda que esse cara vai me ver depois Vai me ser lá na porrada, velho Na real Esse cara deve ser grande aqui Pra ter muito dinheiro assim, velho Pô, aí é foda Como é que eu faço pra fugir disso, mano E ficar com 7 mil ainda, velho Desgramos Vai demorar demais, mano Porra, é muita madeira, mano Meu Deus Pra que a gente canta madeira assim, velho Tenho certeza que o tanto de madeira que eu vou pegar Ele vai recuperar aquela grana toda, mano Caralho, velho Que bicho burro Por que eu vou aceitar isso, velho Mas é melhor, velho O cara me deu dinheiro até pra pegar cavalo, mano Na real, velho Mas você sabe como é que eu sou trouxa, né, mano Eu gosto de... Tá ligado? É, sumiu o X, mano Não tem X, então vai ser em X, tio Caralho O que eu vou fazer, mano? Vou pensar, calma Caralho, vou pegar essa madeirona aqui, velho Ó Mano, a gente tá pegando muita madeira, mano Que isso, mano Já tô em 38, mano Meu Deus Como é que foge daqui, velho Ai, o cara me falou que tem como pegar emprego, tá ligado? Depois eu vou lá pegar emprego Eu tenho que pagar, tipo, uns 3 mil Pra eu poder pegar um emprego lá Aí a cada uma hora que eu tô jogando Eu ganho 2.500 de dinheiro, tá ligado? Como se fosse um salário Então vale a pena, tá ligado? Já era pra estar fazendo isso aí Já era pra ter ganhado já um salário, velho Tô pensando até em correr até lá Vai pegar o cavalo dele emprestado Pegar o trampo e voltar aqui, velho Acho que eu vou fazer isso, mano Pra ganhar uma grana, filho Senão fica doido, tio, o negócio, velho Meu Deus do céu Tá cansado de pegar madeira já, mano Porra, que chatice, mano Mano, a parada é o seguinte, velho A parada é o seguinte O patrão aí veio aí, tiozão E falou Ah, eu vou ter que ir pra cidade ali, tá ligado, velho? Mano, ele foi pra cidade, tio Eu vou meter o pé daqui, velho Eu já dei minha madeira pra ele, tá ligado? As madeiras que eu tinha, eu dei pra ele E eu peguei só mais um pouquinho O que eu tô imaginando? Eu vou pro meu local lá Comprar meu cavalo, tio Falo pra ele que... Machado quebrou, irmão Machado quebrou, tio Quebrou, quebrou, mano Vambora Vou ficar parado aqui Pegando madeira Mas não, tio Eu cansei, velho Porra de madeira O caralho, mano Agora a gente tem que correr Até lá em cima, ó Até aqui Olha onde que a gente tá, ó Tá bem aqui O que que eu vou fazer? Cada local novo que eu for passando E eu ainda não tenho mostrado pra vocês Eu vou gravando, demorou? Igual eu já fiz também na passada Mas o objetivo é comprar um cavalo E voltar na cidade Mas o cara lá trabalhando lá embaixo, ó Vou meter nem o pé daqui, tio Já volto, mano Caraca Achei um condomínio de luxo aqui no meio do caminho, mano Olha essas casas, porra Caralho, doidão Vou comprar uma casa dessa, hein, velho Olha essas casas, mano Que top, velho É tudo diferenciado as casas, mano Tem valor essas porcaria, mano? Quanto que é, tio? O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é tipo um negócio que vai chegando Extra Compro mola e engrenagem de máquina de venda Com a paninha elétrica Ah, tiozão Vou trabalhar agora não, velho Que se dane Mano, olha que casarão top, velho Que isso, mano Só casa de esgramada, velho Isso deve ser caro, mano Tanta madeira que eu vou ter que pegar, na moral, velho É muita madeira que eu vou ter que pegar Pra pegar uma casa dessa, hein, velho Caralho, doido Só casa maneira, mano Pô, vou, na moral Vou comprar uma casa nesse lugar aqui, velho Vou até olhar aqui, ó É bem aqui, ó É... Residencial Rostópolis 1, mano É aqui, mano Aqui é o local das casas, mano Olha só isso aqui, mano Que casarão do caramba, velho Vamos entrar em uma aqui? Tá amostra, né, velho Tá sem porta porque ninguém comprou Olha o corpo Tá dozão da Apple, velho Caralho, tiozão Geladeira Tá ligado, velho Baúzão Pros caras botarem as paradas Tem até segundo andar, mano Deixa eu só ver isso aqui Ó aqui Tem um monte de baú, mano Caralho, velho Que top E você que bota as portas, tá ligado Na casa quando você compra, velho Nossa, mano Olha isso aqui, velho Olha essa casa, velho Meu amigo Nossa, vamos juntar dinheiro Depois a gente vai lá no imobiliário Vai ver quanto que custa essa casa aqui, mano Essa casa de dois andares aqui é sinistra, velho A gente tem que comprar uma casa dessa, mano Mas é nóis, tiozão Não tá comprando casinha não, caralho Vamos trabalhar Vamos pegar cavalo, mano Com cavalo a gente faz dinheiro, velho Que o dinheiro vem dar grama E quem come grama? Cavalo, porra Então vamos pegar cavalo, sua mula do caralho Ó, uma curiosidade que eu tenho Eu não tô com a roupa apropriada, ó Mas olha aqui Área secreta O que que é área secreta, tiozão? Você tá curioso? Eu tô Você tá curioso igual eu, mano? Eu tô querendo ir lá Mas eu vou morrer de frio, eu acho, mano Vou botar o pé aqui no gelo Se começar a gelar, irmão Eu vou, tá ligado, velho? Mas a gente vai conhecer O que que é essa área secreta? Eu não vi de cima, tá ligado? E a gente tá subindo a montanha zona aqui Vamos ver, mano Nossa, eu vou morrer Tenho certeza, mano Essa é a área do governo, ó Vendo kit de tesoura Não, é costura, ó Já tava querendo me costurar O cara, velho Olha isso, mano Tô entrando em território Que não deve ter entrado Meu pé vai começar a queimar Vai queimar meu pé Vai queimar meu pé Volta, 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 volta Sai, 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 sai Eu vou começar a morrer de frio Não dá Tô sem roupa pra ir pra lá, velho Ó, tô descalço no gelo Nem tem como, tá ligado, velho? Vai queimar o pé Vou fazer o RP correto, tá ligado? O RP é esse, mano RP, então vou fazer o RP Sai do gelo, tio Tô descalço Depois a gente vê esse negócio da área secreta Outro vídeo, mano Vambora Chegamos, chegamos na fazenda, hein Aqui que compra cavalo, mano Pena que tá de noite, ó Vocês vão ver mais ou menos como é que tá Mas aqui tem uma plantação de milho, velho Milho? O que que é milho? Milho é aquele negócio, não Isso aqui não é milho, não Parece arroz, hein É milho ou é arroz isso daqui, cara? Não tô entendendo, hein Deixa eu ver Chegar bem pertinho Parece arroz, mano Não sei É milho ou é arroz? É milho ou dois, velho É algum dos dois, tá ligado, velho? Aqui, olha só que maneiro, velho Uma estufa, velho Uma estufa cheia de coisa Olha ali Ih, tem um cara aqui, mano Quem é esse cara? Quem é esse cara, tio? Olha o senhor Você é da capitinga? Fala, você é da... Você é da... Você é da... Esse cara me olhando, tio O cara não fala nada, mano Olha o senhor Ué, ué, ué Ué, que que é esse cara, tio? Vai ficar só olhando, só arrombado E aí, esse é da capitinga... Caralho, tio, só Ainda bem que ele não é ninguém, guys É um bote, tá ligado? Eu falando o nome do cara Sem perguntar antes as ideias Não pode não, tio É RP Eu não sei o nome do cara Só porque tá na cabeça dele Olha que massa, mano Olha ele aqui, mano Isso aqui é o quê? É batata? Parece batata, mano Caralho, velho Parece plantação de ovo Sei lá, mano Acho que é batata, velho Ali, ó Esgurrichando água, tá ligado? Aquilo ali é maneiro Olha só, velho Maneiro, cara, tá ligado? As paradinhas diferenciadas, velho Olha aí Uma estufa, mano Estufa de... Tá ligado? De comida, mano A coisa que você come Vem da estufa, seu arrombado Deixa eu ver aqui Aqui tem outra estufa Tem mais estufa ali Olha isso aqui, mano Que doido, velho Caralho Físicas, mano Isso parece imã de pulga Olha essa lua, mano Caralho, velho É muito bonita a lua desse game, né? Não, mano Olha isso, mano Olha essa imagem Olha esse brilho Tá ligado, velho Essa ilusão de ótica, mano Porra, mano Cheio de riquezas naturais, mano Tá ligado? O olho bate na testa Tá ligado? Seu olho Quando você olha pra lua, mano Tu vê que ela é redonda Por quê? Toda... Toda estrela que você já viu Não é uma estrela Formato estrelinha Toda estrela é redonda Eu já te falei isso aí, irmão Toda estrela é redonda Você aprendeu errado na escola, tio Então, olha essa lua, mano A lua é redonda Por que que a lua é redonda? Alguém responde por que que a lua é redonda? Vai lá Bota nos comentários e olha aí Seu trouxa Quero ver quem vai saber isso aí Por que que a lua é redonda? Eu sei por que que a lua é redonda Mas vai lá Escreve Daqui a pouco eu falo o que que é E por que que ela é Mano, eu queria comprar meu cavalo de dia, mano Só que tá à noite Eu não consigo enxergar nada, velho Mano, eu não consigo enxergar desgrama nenhuma, moito Calma aí, calma aí É aqui que compra cavalo? Não, é lá pra baixo ainda, ó É lá embaixo que compra cavalo, mano Vamos pegar o pinto Vamos pegar o pinto Bala essa cabeça Vai lá É, carai O pinto, mano Vamos pegar o pinto daqui Qual que é esse aqui? Deixa eu ver o nome dele Ó, tá trancado, tá trancado Isso aqui é tudo cavalo de alguém, eu acho, hein, mano Eu acho que os cavalos você tem que deixar aqui nesse local, mano Ó, carai, velho Quem lembra do pinto, mano? A gente vai ter que comprar um cavalo igual a ele, mano Como é que ele era mesmo? Era tipo assim, não é não, velho Um lobo Parece um lobo Isso aqui, não é isso aqui? É, o pinto parece um lobo, mano Olha só que bonito, velho Cavalão, velho Carai, velho Bicho, é bonito, hein, mano Eu acho que vou pegar um pretão desse aqui, mano Ó, carai Impõe respeito, tá ligado, velho Vamos lá, vamos lá Pegar um, velho Eu acho que eu tenho que falar com o cara ali na frente Ele que vende, mano Não pinta, velho Deixa eu vir aqui Deixa eu pegar aqui, ó Ah, mas o que você tá falando de pinto? Pinto é um cavalo que tem, mano A gente adotou o pinto, tá ligado, velho Então a gente vai comprar aqui, ó Olha lá Parceiro, como você gosta de ajudar? Eu gostaria de comprar um cavalo Claro, basta comprar uma cela E ir para o estábulo E resgatar o cavalo de sua preferência Não se esqueça de examiná-lo Antes de decidir se você gosta dele Ok, deixa eu ver então Então a gente vai comprar uma cela Essa daqui, ó Essa cela, porra, querendo Essa daqui, mano Tá ligado, tio? É outro nível, né, velho? Arramadura para o cavalo Caralho, velho Depois a gente ia dar uma igrejizada, velho Comprar Comprando Pronto A mulher ficou feliz ali afora, hein, mano Valeu Valeu Sua trouxa do caralho Ficou feliz aí dentro, né, velho? Agora é o seguinte Agora vamos escolher É aqui, né? Ah, é isso mesmo, ó É aqui que a gente compra, ó Ah, vou ver Um de cada vez Um de cada vez Tem esse daqui, ó Dá para examinar Ó, esse aqui é o Daddy Gray Bonito Bonito o cavalo Mas parece idiota Esse aqui é quem? Esse aqui Olha aqui, velho Aqui está o pinto Ele está aqui, tio Aqui Esse aqui é o pinto, mano Calma, calma, calma Examinar Castanho Calma Castanho está ali Esse aqui é o camurça Pô, mas aquele pretão É bonito demais, mano Daddy Gray Novamente Ih, nem tem mais o pretão aqui, velho Caraca, como é que o cara Consegue pegar aquele Cavalão preto, mano Porra, bicho É bonito, mano Mano, já que não dá para pegar Vou pegar o pinto, velho Deixa eu ver aqui Aqui, ó Pinto É ele mesmo Como é que eu faço para pegar? Cavalgar Opções É... Conduzir Examinar Cavalgar Como é que eu faço para pegar agora? É meu É meu cavalo Peguei É meu Tá de boa Tá de boa Tá de boa, né É meu mesmo? Acho que é só isso mesmo Que eu tinha que fazer, mano Cavalo é meu, né, tio? Deixa eu sair dessa área aqui, mano Calma aí Saí com o pinto aqui Vamos botar ele aqui Perto da árvore, tá ligado? Aqui, deixa ele aqui Calma Tá, pinta A parada é o seguinte Esse é meu, correto? Agora eu vou botar uma senha em você, irmão Pronto Não cabe isso, velho Deixa eu botar uma senha Calma Pronto Pronto, pronto, mano É... Tá de boa Tá de boa, mano Agora sim, velho Estamos com o pinto Tá de boa Mas por que que eu tenho que ter uma cela? Ter este item permite que você resgate um cavalo em um estábulo seguro Segurando o S Selecionando a opção de resgatar Ué? Eu não fiz isso não, tio É... Conduzir, cavalgar Não tinha nenhuma opção de resgatar não, velho Ih, caralho Será que eu fiz merda? Calma aí, guys Mano, será que eu fiz merda? Cadê, cadê, cadê? Nossa, eu acho que eu fiz merda pra caralho, velho Esse aqui é o qual agora? Baia Substituiu, tá ligado, mano? E agora, se eu quiser Eu consigo Ah, agora só dá pra... Deixa eu ver Só dá pra examinar, tá vendo, ó Eu não consigo Ah, olha aí Dá pra resgatar Mano, o que que eu fiz, velho? Alguém pegou aquele cavalo? Nossa senhora Agora que eu lembrei Aquele cavalo já tava com cela em cima Alguém pegou o cavalo e não pegou, velho Eu peguei o cavalo pra mim Nossa, mano Aí, velho Não é culpa minha, não, tio Não é culpa minha Agora eu tenho outra cela Que eu posso pegar outro cavalo depois, velho Eu não sei o que aconteceu Mas alguém deixou o pinto pra mim, velho Na moral, velho Isso aqui já era, tio Não é culpa minha, velho Ó, pinto É meu agora, velho Vambora Não tem o que fazer, não, mano Muito obrigado aí Já tá com senhos, caralho, tio Vambora, velho Caralho, mano Alguém vacilou bonito, velho Aí, mano A parada é o seguinte, velho Não deixa dando bobeira É por isso que tem aqui, tá ligado, velho Uma senha, tá ligado? Você, quando você bota a senha Ativa uma parada no cérebro do seu cavalo E aí, tiozão A parada sobrevive, mano Tá ligado? Aí você consegue subir no seu cavalo Senão Se você tentar subir Ele te dá um coi Você vai te matar com um hit na cabeça, mano Então por isso que tem um code lock aqui, tio Valeu aí, ó Você que comprou o pinto aí Deixou pra mim Muito obrigado, entendeu, irmão? Você é um cara gente boa Agora o que eu vou fazer? Eu vou vender isso aqui, tio Eu vendo lá, mano Safe do safe Vambora Parada é o seguinte Fica aí, pinto Fica aí, mano Daqui a pouco eu volto, mano Tá ligado, tio? Eu tenho que ir ali Eu vou caçar agora, tio Caçar por quê, mano? Aquilo ali me dá dinheiro, tá ligado? Aquilo ali eu acho que dá dinheiro, ó Vamos caçar Vamos caçar devagarzinho, mano Ó Vamos devagarzinho Já estamos na arte da caça aqui, tá ligado? Ih Não para não, não para não, tio Paguei dois mil nisso aqui Deve ser bom isso aqui, né, velho Calma, calma, calma Deixa ele parar na próxima vez Calma Pinto tá lá Só me esperando Calma, calma Vamos devagarzinho Se eu correr ele me ver, tá ligado, velho? Será que daqui eu já acerto, mano? Acho que daqui já tá de boa, tá ligado, velho? Eu sou bom de mira, ó 3, 2, 1 Toma na testa Pô, não chegou nem perto, velho Calma aí Aqui vai Que isso, mano? Aqui vai Toma Toma na bundinha, toma na bundinha Correu por quê? Então toma também isso aí, ó Vambora, 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 vambora Ih, o cara voltou, mano O cara lá, o cara que me contratou, mano Deu ruim Vai dar ruim, vai dar ruim, velho Aquele cara me voltou já, velho Ele vai querer a madeira Toma Ah, velho Que merda, mano Ah, olha lá Ô, chefe Mano do céu, velho Eu tenho que pegar mais madeira ainda, velho Que o cara, velho, não vai querer, velho Caralho, velho Vamos voltar Vamos voltar, mano Calma, daqui a pouco eu tenho que ir lá dar as madeiradas no chefe lá, tio Eu vou dar essas seis madeiradas nele, velho Moral, velho Quebrou Quebrou o equipamento, tio Ah, o que eu vou fazer? Vou lá na área agora Área secreta Vambora, hein Área secreta Não deu pra caçar, não, velho Área secreta Ixi, tem até pedreiro, mano Aqui pra você construir as paradas, guys Tem que ter pedreiro, mano Você não pode chegar aqui e construir, não Senão você toma uma ban, tá ligado, velho É, mano É roly plate Você sabe construir a casa de verdade, seu arrombado Você não sabe mais Mais se você sabe abrir o YouTube e ficar assistindo o vídeo, seu trouxa Então você não sabe Tem que chamar o pedreiro, caralho É igual na vida real É igual ali, ó Deu bobeira Comprou o cavalinho com sela Não botou Perde o cavalinho, tá ligado? É normal, tá ligado? Deixou dando bobeira Perde o cavalinho, irmão Não tem o que eu fazer, mano E tem um bicho atrás de mim, mano A gente vai correr aqui, velho Isso vai dar ruim, isso vai dar ruim O bicho tá atrás de mim aqui, velho Desce, cavalo Desce, cavalo Desce, cavalo Desce, cavalo Desce, desce, desce O bicho tá vindo atrás de mim, velho Desce, cavalo Desce, desce, desce Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Fugiu, fugiu, né Viu que era eu, né, tiozão Caralho, Chico Eu ia morrer pro cachorro, mano Os cachorros aqui é brabo, velho O que é isso aqui em cima, mano Isso aqui é a área secreta, velho Vamos devagarinho Que a energia do cavalo tá acabando, mano Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vamos ver o que é a área secreta É essa aqui, velho Eu não sei se pode entrar, tá ligado? Porque é secreto, né, velho Vamos dar uma esbilhotada aqui, mano Cadê? Tem um buraco aqui Dá pra passar? Vou passar, tio Dá pra passar? Mano, eu tô com medo de morrer aqui, velho Perder meu cavalo Eu vou ficar muito puto, tá ligado, velho E a área secreta Ih, tá dando frio, mano Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido, vamos rápido, rápido, rápido O que é a área secreta é essa aqui? Meu Deus do céu Corre, corre, corre Tem bicho ali que dá tiro, mano Nossa senhora Ainda bem que eu vi rápido, velho Só se vocês nem conseguiram ver, mano Nossa, vaza daqui, doido Ali dá tiro, velho Nossa, tem aqueles botes ali na área secreta Que dá bala, velho Chegamos na imobiliária Eu falei que eu ia ver o valor daquela casona, né, velho Vamos dar uma zoiada aqui, mano Opa, senhor Senhor da imobiliária, hein, senhor? Caralho Será que é da imobiliária, velho? Deixa eu ver Só não Tô esperando o moço, homem Pode crer Eu acho que pode dar uma olhada no valor ali das casas, né? Pode, homem Tava dando uma olhada agora também, né? Eu vi um... Eu vi um condomínio ali, cara Gostei de umas casas nos condomínios, hein? Nossa, mas não gostei do valor não, hein? Já tô vendo ali É, mas... Que isso, mano? É, homem... É tudo assim, cara É, cara... Caralho, a casa é uma barata Cadê, mano? A casa é uma barata Passou direto, passou direto Passou direto, tá safe, tá safe Não, 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 velho Ih, tá tendo um co... Ih, caralho, vai dar ruim isso aqui, mano Tá dando ruim aqui na frente, ó Ih, caralho, porradeiro, porradeiro quebrando Porradeiro, porradeiro É, vai lá, pai Sem briga, sem briga aí, mano Sem briga, mano Não tem peça aqui no meu carro, não Ih, tá dando porradeiro, tá dando porradeiro Tá dando peça aqui, seu Chico Ih, caralho Tô um monte de peça no chão aí, ó É peça... É peça quebrada, nada Ahn... Tá quebrada aí Não dá pra reciclar, não? Entra aí, pai Eita, porra Quebrada, acho que não Pode crer, pode crer E aí, caralho Pra gente perguntar Por quanto que eu consigo vender uma cela Dessa aí, de cavalo? Uma cela já Vender? É, vender uma cela Vender pra alguém aí Eu tô com uma cela aqui Sobrando Cara, não sei não Pode pedir 75 Que você gastou nela Mas em dinheiro, em dinheiro mesmo Você acha que vale quanto? Acho que dinheiro Eu acho que ninguém compra em dinheiro Ah, porra Não faço nem ideia Pode crer, pode crer Deixa eu te passar aqui Aqui, ó Tem mais um pouquinho aqui de madeira Calma aí Aí Depois eu tenho que ir lá Pegar mais um pouquinho só Que eu tive que ir lá E você comprou o cavalo lá Aí que eu vou te ver aqui Eu te entrego aqui o restante De boa? Vou te entregar o cará, tio Você sabe que eu não vou, né, tio? Você é ligado Tranquilo, tranquilo Deixa eu ver aqui, mano Então, ninguém vai comprar A cela de cavalo, tá ligado? Mas ele não sabe quem sou eu Tá ligado, mano? Eu sou eu, tá ligado, tio? Eu ver um cara aqui Eu vou vender a cela de cavalo, irmão Deixa eu só ver, Tom Pra você ver Então, eu tô com a cela aqui É só você pegar E ir lá e pegar o seu cavalo, tá ligado? Então, até agora Eu não sei quanto é o valor De uma cela, tá ligado? Mas eu vendo pra você, pô Deixa eu ver aqui Já que você tá aí A gente já se conheceu já Vai valer um valor maneirinho aí, velho Uns 1.500 O que você acha? Fechou Fechou? Vou pegar o dinheiro Pega lá, pega lá Deixa eu ver o que você tem na mão, peraí Pega lá, seu trouxa do caralho Vendi um cavalo por 1.500 Valeu Mano, eu acho que o cara falou Que ninguém ia comprar Vendi por 1.500 Você acha ruim? Eu não acho, tio Peguei um cavalo de graça E ganhei 1.500 Tô tranquilão Eu tô tranquilão Botei uma senha no meu cavalo Seu trouxão Se liga nessa Vem curtir Mano, cavalo com 100 é foda Caralho Depois daqui, mano Vou lá pegar o negócio Que é 3.000 reais Que eu já vou ficar com o dinheiro Vai me dar 1.500 É, vou ficar com os 3.000 ali Já sei, filho Já vou ganhar um salariozinho, mano Deixa eu ver que coisa aqui Cara, deixa ele passar grana aqui Vamos sair da rua Não é ficar atropelado É, chega aqui, chega aqui Aê, aê Passa aí, seu trouxa do caralho Vai, me passa aí 1.500, seu arrombado Vai, irmão Vai, carai Tá metendo o louco, tio Passa logo, carai Porra E aí, irmão Não vou ficar olhando pro chão Como palhaço, não, tio Vai logo, mano Porra, você até olha o retão, hein, mano Vai, carai Mas cara, tá de sacanagem comigo, velho Paralisou aí, tiozão Aê, porra Aê, deixa eu passar aqui Tá separando Aê, ó Ah, valeu Desculpa aí, quase que atropelou Ah, aquela grandona Valeu, valeu Vambora, vambora Vambora, vambora, guys É ali, ó É ali, tio Agora eu vou pegar um trabalho aqui, mano E vou terminar o vídeo, né, mano Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo aqui Desse RP 6 mil likes Vocês já estão ligados, né, mano Tem que bater 6 mil likes Senão não tem vídeo, tio É assim, irmão Agora vai ser assim, tio Mano, e tem um cachorro lá do outro lado Aquele cachorro-mata, tá ligado, velho Minerador Caçador Uber Taxi Frete Delivery Não, mano A gente vai ter que ser, o que? Lenhador, né, mano Pegador de madeira, tá ligado, velho Você vai pegar do que? Ah, a gente já tá craque em pegar madeira, velho Pegar de lenhador, velho Quanto que tá o cogumelo? Aqui não tem uma máquina vendendo Então me dá uns 6 cogumelos aí 6 vezes 15, eu sei que é bom de matemática Vai dar 30, 60, 90, correto? 90, né? Que isso, 120? 6 não dá pra nada, meu irmão Pô, mas é pro cavalo, pô Dá comida pro bicho, pô Ué, mano, mas eu tô com 130 na mão aqui, velho Ah, ó O cavalo Ele tem... Chega aqui Tá metendo o louco esse vendedor aqui, mano Tá querendo me raspar o dinheiro, velho Olha aqui, ó Chega aqui, ó Bota... Mira aqui na cabeça dele Bota examinar Sim Você vai ver ali, ó Ele tem a resistência de 60 Sim Então pra encher isso aí Você tem que dar comida pra ele Até chegar em 60 Ah Vou botar uma ferradura Vou tirar a ferradura Vou tirar a ferradura A velocidade dele como diminui, ó Ah, esse cara vem de equipamento Bota a ferradura, ó Ah, entendi, entendi Entendeu? Vamos fazer o seguinte, então Eu vou comprar... Você tem que deixar... Vou comprar, deixa eu ver aqui 10, 20, 30 30 cogumelo Vai dar 40 450, correto? 30 cogumelo Vai dar 450 Tá aí Então eu vou fazer isso aí Deixa ele pegar o dinheiro ali E já volta aqui, então Deixa eu só botar aqui Comida pra esse bicho aqui Toma, tiozão Come alguma coisa aí Vai, velho É só largar aí no chão Que ele come Ah, só botar aqui? Deixa eu ver Aí o senhor bota lá Em examinar Mira na cabeça dele Mentaliza examinar lá Você vai ver Como é que vai aumentando Lá a energia dele Ah, pior, mano Ó, a resistência dele aumentando Tá vendo, guys? Ó Ele tá comendo a comida do chão, velho Que massa, velho Aí ficou maneiro, hein, velho Ó Ele tá aumentando, mano É, mano Vou ter que ir Acho que eu vou comprar Até mais cogumelo depois, velho É, bichinho Tava com fome, mano Na hora que ele encheu, seu Tonhão Hã? Na hora que ele encher a pança Ele para de comer, viu? Sim, sim É normal, né, mano Qualquer um faz isso, né? Pode crer, velho Ele é educadinho Ele come até ficar satisfeito Quando ele fica satisfeito Ele para de comer Sim, sim A natureza é assim, né, irmão? Não sei se você sabe Da natureza, é massa, tá ligado? Eles comem realmente Quando enchem, eles param de comer Mas ali na lojinha ali, ó Na Campimara ali O senhor vai achar ali Pecarita Machado Munição Sim, sim Caralho, velho Deixa o bicho comer, guys Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Ele tá comendo aqui o cogumelo Pra recuperar a sua energia O pinto O pinto tava fraco, tá ligado? Agora o bicho vai ficar fortão, mano Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, seus trouxas Deixa o like, mano Se quiser ver mais, seus trouxas Fui Se quiser ver mais, seus trouxas E 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 se quiser ver mais, seus trouxas